Eu não esperava todo o suporte, eu não esperava que eu ia conseguir educar o meu cão do jeito que ele é hoje. Os meus pais até duvidavam, ah, você nunca vai conseguir educar ele. Você acha que ele é muito rebelde, faz as coisas do jeito que ele quer, ele conseguiu te domar, sabe? Antes do manual era assim, hoje não, hoje ele me obedece, ele é educadinho, meus pais amam ele. Tchau, tchau.